Pessoal, vamos falar sobre a votação da medida provisória de privatização da Eletrobras, que está marcada para ser nessa quarta-feira agora no Senado. Isso é uma notícia muito boa. Essa notícia foi sugerida por João Rocha e por Xandão, o Lex Luthor, do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Senado marcou para quarta-feira, amanhã, a votação da privatização da Eletrobras. Isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque corre o risco dessa MP caducar. Isso é uma coisa muito estranha que acontece hoje em dia. É bom lembrar que, em tese, pelo regimento da Câmara e do Senado, uma MP não pode caducar porque ela trava a pauta da Câmara e do Senado. Mas, infelizmente, desde a época do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, esse tipo de regulamentação foi simplesmente ignorado por ele e várias MPs caducaram na Câmara e no Senado em desrespeito flagrante à legislação atual. A medida provisória tranca a pauta. Ou seja, a Câmara e o Senado não poderiam votar mais nada que não fosse aquela medida provisória justamente para evitar que a medida provisória perca a validade, como várias perderam no reinado lá do Rodrigo Maia e do Alcolumbre no Senado. Realmente foi um absurdo completo. Isso foi uma manobra regimental que eles fizeram lá para tentar deixar caducar essas MPs sem votar. E realmente um absurdo completo. Esses caras precisam ser responsabilizados por isso. Enfim, e continua depois disso. É impressionante, né? Continua também com esse tipo de manobra. Depois disso virou o padrão, essa escolha do presidente da Câmara e do Senado de votar ou não MP. Não deveria ser possível isso. O trancamento da pauta foi feito justamente para evitar esse tipo de coisa. Pois bem, então a MP da privatização da Eletrobras perderia a validade no dia 22 de junho. Então ela já deveria estar em modo de trancamento de pauta. O Senado já não poderia votar nada que não fosse essa MP. Mas infelizmente foi marcado, de qualquer forma, pelo menos foi marcado para o dia 16, quarta-feira, agora, a votação dessa medida provisória. Vamos ver como é que fica isso daí. Eu tenho a impressão de que vai passar sim. É uma boa medida. Privatização é sempre uma coisa positiva. E se você tem alguma dúvida sobre privatização, se é algo bom ou ruim, os trabalhadores da Eletrobras explicam para você por que privatização tem que acontecer mesmo. Olha o que aconteceu aqui. Os trabalhadores da Eletrobras anunciaram greve de 72 horas a partir dessa terça-feira contra a votação da MP que vai privatizar a empresa. E por que os trabalhadores fazem esse tipo de greve? Porque, lógico, toda estatal vira um cabide de emprego. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha na estatal é um encostado que não serve para nada, que está lá por favor político. Não estou dizendo isso. Eu sei que tem muita gente que trabalha lá que é pessoa séria, que trabalha bastante, que ganha pouco e coisa e tal. Agora, o fato é, a maior parte, a grande maioria, toda chefia, toda diretoria, todos os cargos que ganham bem, são ocupados por filhotes de políticos, por amigos de políticos, por peixe de político, e acaba virando esse monstro que você tem lá. Uma ineficiência enorme que não serve para nada, não atende a sociedade de forma alguma. E aí os sindicatos, que também ganham uma boa grana com isso, ficam nessa brincadeira de fazer greve, não sei o que lá, é coisa e tal, greve por motivo político, sem lógica nenhuma. Por isso que eu falo, não interessa, qualquer privatização é boa. O pessoal critica o FHC por ter vendido a Vale por pouco dinheiro, supostamente. Eu já falei em outros vídeos, não foi não, ele vendeu por uma boa grana a Vale do Rio Doce. A questão é, a Vale, eles falam assim, não, porque a Vale valia não sei quantos, mas esquecem de avisar que ela tinha dívidas de não sei quantos, ou seja, ela tinha muita dívida também. Então ele vendeu por um valor que era adequado, e lógico, a Vale cresceu muito depois disso justamente porque uma empresa privada pode tirar esses carrapatos todos, suga sangue todo da empresa e realmente começa a ganhar dinheiro, isso é natural. A mesma coisa pode acontecer com qualquer empresa, eu espero que a Petrobras um dia faça isso também. A Petrobras, como uma empresa privada, ajudaria muito mais a sociedade brasileira do que como uma empresa pública, geraria muito mais riqueza, geraria muito mais comércio do que com aquele monte de carrapato que tem lá na Petrobras também. De novo, não estou dizendo que todas as pessoas na Petrobras são carrapatos, sugadores de sangue, cabide de emprego, não é isso, mas que tem uma quantidade enorme, principalmente nos cargos mais altos, tem. Então, no final das contas, é isso daí. É o que eu falo. Qualquer privatização é boa. Entrega pro primeiro que passar na rua, não me interessa. A minha parte, se dizem que eu sou dono de empresa estatal, eu não sei porque eu nunca consegui ter nenhum benefício disso, mas por mim, meu amigo, entrega pro primeiro que passar na rua, não me interessa. De graça, dá de graça. Entrega pro político, não tem problema. Pra qualquer pessoa, é melhor ficar em mão privada do que ficar na mão do governo nessa empresa. Não tem jeito. A ideia tem que ser essa. O fato do único protesto que tem contra a privatização da Eletrobras serem os funcionários, dá essa visão pra você de que o negócio lá, o que a empresa pública, no final das contas, acaba servindo aos próprios funcionários. É isso que acontece no final das contas. Lembra, você tem sempre o paradigma no mercado do cliente. Cliente é quem te dá o dinheiro. Você sempre atua pra satisfazer o seu cliente. Se você tem uma loja, você tem que vender bem, você tem que atender bem ao cliente, porque é o cliente que te dá dinheiro. Uma empresa estatal, de onde é que vem o dinheiro? Não vem dos clientes. A empresa estatal, o dinheiro vem do governo. O governo que dá dinheiro ali. Então, no final das contas, você tem que agradar aos políticos. E, no final das contas, acaba com essa coisa absurda e sem sentido que são essas estatais brasileiras. Então, boa notícia, privatização da Eletrobras. Vamos torcer aí amanhã, na quarta-feira. É lógico, eu tô avisando isso hoje, mas vamos ficar de olho pra gente ver essa votação, ver se vai passar lá no Senado. Em tese, se passar no Senado, sem nenhuma alteração, já vai pra sanção do presidente Bolsonaro. Se tiver alguma alteração no Senado, ainda tem que voltar para a Câmara. E aí a Câmara tem que votar ainda de novo, essa MP, antes do dia 22, porque se passar do dia 22, perde a validade. Então, vai ser votado no dia 16. E isso é um problema, porque a votação na Câmara, a próxima sessão na Câmara já seria no dia 22. Então, a Câmara teria que votar no dia 22. Certamente, haverá uma pressão muito forte da oposição para bloquear essa votação no dia 22, sabendo que, se não votar no dia 22, ela perde o efeito, tem que começar tudo de novo. O governo tem que fazer uma outra MP, começar todo o processo de aprovação. E lembre-se, não era pra ser assim. A lei prevê o trancamento de pauta. Cadê o trancamento de pauta na Câmara e no Senado? O pessoal tinha que estar vendo isso. Essas medidas provisórias do Bolsonaro têm sido derrubadas fora da lei. Não pode ser assim. Trancamento de pauta foi o que existia, é o que a lei prescreve. No momento que tem uma MP que está há poucos dias de perder a validade, ela tranca toda a votação na pauta. Era pra ser assim. Não está sendo obedecido desde a época do Rodrigo Maia. E do Alcolumbre, eu não sei porquê. Então, é isso daí. Vamos ver como é que está essa votação lá no Senado e na Câmara. E torcer pra essa coisa ir pra frente rapidamente. Tomara que o Bolsonaro consiga privatizar pelo menos essa coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.